Vamos então falar de pelo? E mais um pouquinho mais pra baixo Vamos falar também de pelo pubiano Vamos conversar? Namastê, Beat, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber Esse vídeo aqui é uma coisa muito doida Porque vai ser tudo referente a uma experiência que eu tive Aliás, duas experiências que eu tive na academia Quem me conhece sabe que eu adoro body step Acho esse tipo de aula maravilhoso Porque eu sou feito maluco Perco um pouco da minha pança e tento ficar gostoso E ó, deixa eu já fazer um adeno Eu sei que eu tô peladão, mas vai ficar desse jeito mesmo Até porque tá um calor dos infernos E como a gente também tá falando de pelo Tem tudo a ver, porque pelo tem a ver com o corpo E aí você vê meu corpo, não tem nada a ver, abafa Como você pode ver, eu não sou uma pessoa ultra peluda Não sou, tem um pouquinho de pelo aqui e acolá A perna sim, tá exagerado Mas faz parte, abafa Então tá, vamos falar das minhas experiências Estou um dia malhando E entrou uma menina E eu acho que era chinesa, eu não tenho certeza Eu só sei que quando a mulher levantou o braço Ela tava fazendo musculação Não era nem aula de body step A mulher foi fazer aquele exercício de Costas, sabe? É pullover? Não, eu não sei Mas é aquele negócio assim que você puxa Eu não vou ficar nem abrindo muito Porque você vai ver pelo até demais Mas enfim A mulher tava fazendo aquele negócio assim Eu só sei que ela tava na minha frente Não, eu tava nas costas dela Quer dizer, não é o que você tá pensando Eu tava atrás dela E tinha um espelho Na hora que eu vi Aquelas duas coisas Que eles dois Parece que fez assim Puff, puff Eu só sei que a mulher levantava Assim Mas eu via tanto pelo Mas tanto pelo Que eu falava Gente, eu não tô acreditando Numa coisa como essa Não tô acreditando Eu só sei que eu consegui Ficar desconcertado A sessão inteira Eu não conseguia prestar atenção Em mais nada Eu só prestava atenção Naquela coisa horrorosa Que eu tava vendo Olha, abafa Aí tudo bem Tô outro dia Fazendo minha aula De body step E do meu lado direito Tinha uma menina linda Mas era lindíssima Eu acho que ela era francesa Pelo sotaque dela Eu só sei Que aquela mulher Começou a pular Exageradamente E quando ela levantava assim O braço Ela devia ser feminista Porque não tem explicação Ó, feminista não veio me atacar Se bem que elas vão me atacar Pelo que eu vou falar aqui Não sei Eu só sei que aquela mulher Levantou o braço Porque tem aquelas coisas Que você faz, sabe De levantar a mão Enfim, puxa a mão pra cima Enfim, aquela coisa nada toda Eu vi mais pelo do que eu tenho Essa tinha até mais do que a chinesa Mas, olha Cada vez que aquela mulher Levantava o pelo Eu olhava no espelho Parece que eu me distraía Eu não conseguia me olhar no espelho A minha direção era Meu Deus do céu O que que é isso? A mulher era sem noção E teve um exercício Que a gente tava fazendo no chão Que parece que a Bermuda dela Começou a dar uma baixada Olha, quando isso começou a acontecer Eu vi uma floresta Amazônica Que fez assim, ó Puff Não, não Vocês não tem noção Ali embaixo Eu falei O que que é isso? Será que essa mulher Não depila nada? Porque Olha que visão do inferno Mas aí Deixa eu sair um pouco Do que eu tô falando aqui, tá? Aqui na Austrália As pessoas estão Pouco se ferrando O que você faz? As pessoas não olham pra você Mas eu tenho que admitir Que quando a coisa é muito feia Quando a coisa é muito esdrúxula Quando a coisa é muito exótica Eu olho Ainda mais num caso como esse, gente Quando você vê uma mulher Com tanto pelo em um lugar Que não tem que ter Não tem como não olhar Porque a mulher Eu sei que a mulher sofre pra ficar bonita A mulher tem que passar por essas coisas Que não É justo Mas não tem jeito Quando você vê uma mulher Com muito pelo debaixo do sovaco Não dá Quando você vê uma mulher Com uma floresta Mas é mais do que uma floresta amazônica Porque aquela parecia assim Uma plantação de bom bril Lá embaixo saindo Indo em direção ao umbigo Eu falava Meu Deus do céu Mas essa mulher tem mais pelo que homem Não dá Ninguém merece Deve ter fetiche pra isso Deve ter gente que gosta Porque se essas mulheres tem isso É porque tem gente que gosta Mas Eu me desconcentro E eu sei que é errado Porque não tem que ligar pra isso Mas eu ligo Eu não consigo entender Uma mulher com tanto pelo Onde não tem que ter Aí eu fiquei curioso, né? Claro que eu não fui perguntar pra elas Porque senão eu seria capaz Das mulheres me atingirem Me responder de uma forma atravessada E também Eu tô aprendendo na Austrália Ao longo desses anos Que não é da minha conta Mas não tem como não olhar Não tem Não tem Tô admitindo aqui Isso é uma falha minha Coisa que eu ainda não aprendi Mas eu olho Não tem como Vai dizer que você não olha Aí eu fiquei muito curioso, né? Fui pesquisar sobre pelos Pelos Pombianos Foi o que mais me chamou a atenção Porque aquela plantação de bom bril Me deixou estressado Aí olha só Caindo nessa matéria Tô aqui com meu celular Que fala Qual é o nome? Pra que servem os pelos Pombianos? Bom, essa matéria Fica cheia de Nheco, nheco Explicando que já tô cansado De saber Que na adolescência Os pelos começam a ficar Mais grossos Pelos começam a ficarem Ou ficar Mais grossos Enfim Vou falar ficarem Porque pelos é plural Então os pelos começam a ficar Por falar isso Deixa eu fazer outro adendo Tem um monte de gente Tem um monte de gente Me chamando de inculto E analfabeto Porque eu tô errando muito Português Tô trocando singular Pelo plural Mas aqui em inglês é assim Então eu tô esquecendo Gente, eu tô ficando Muito burro mesmo Mas enfim Vamos voltar Volta Então os pelos começam A ficarem mais grossos Se ficar você Ó, se for ficar você Ah, enfim Abafa Fica mais grosso Começa a aparecer mais Em alguns lugares Aqui eu tô falando De pelos pubianos Tá? Que é pelo lá Naquele lugar Onde você tem as suas partes íntimas As partes Mas também tem outros lugares Começa a sair aqui Nos mamilos Aliás Olha Pena em mamilo de mulher Não dá também Enfim Debaixo do sovaco No buço Por isso que a mulher Tem que fazer buço Porque ninguém quer ver Uma mulher de bigode Nossa, eu tô sabendo Olha, eu tô vendo Que vai ter um monte de mulher Me atacar Mas desculpa Ninguém merece feiura Tá? Então tá Aí que mais que fala a matéria A matéria também fala Que essa é uma coisa Que as mulheres tomam mais cuidado Então elas acabam depilando Aliás, aqui na Austrália É muito famoso Falar Brazilian Wax Ou seja Que é depilação brasileira Que é aquela coisa assim Que tira quase tudo Sabe? Principalmente pra mulherada Tira quase tudo Fica só um vezinho Quase nada Então já é coisa com brasileira Acho que eles pensam Que mulher brasileira Como tem corpão Como usa Tudo muito cavado Tem que tirar, né? Ao contrário dessa louca Que eu vi Eu acho que é francesa Então tá dizendo também Que muitos homens Optam por tirar Excesso Eu também acho Que tem que depilar Eu não Ó, quando eu falo depilar assim Eu não tiro tudo Mas você tem que dar uma parada Até porque quando você apara Parece que é um pouco maior Né? Porque a plantação esconde Lá o seu pilau Até pra mulher Tem que aparar Tem que aparar Mulher tem que depilar, claro Mas também tem que aparar Nos lugares que tem que manter Mas a matéria Mas a matéria fala que não é bom Que não é bom fazer isso Que os... Ó, é... Alguns médicos Garantem que a manutenção Desses pelos É bom para a proteção Da saúde Saúde de lá de baixo, né? Então Porque esses pelos Eles têm como opção Não como opção Não, Emerson Como obrigação Defender As suas partes genitais De micro-organismos Mas que tipo de micro-organismo? Aquele que pode causar infecção Então fica uma coisa estranha, né? Tira ou não tira? Será que essa mulher Então já teve algum tipo De infecção Que eu vi Por isso que ela deixa? Não sei Não perguntei Além de que Esse pelo também Nas mulheres Servem para proteger Principalmente A parte íntima da vagina A parte íntima da vagina? Não, é sensível da vagina Porque Íntima não faz sentido, né? Aqui também nessa matéria Fala que os pelos pulbiros São tão importantes Que em alguns lugares do mundo Não pode depilar Isso só pode ser mentira Aqui que pode falar Você não vai tirar o pelo daqui Tudo bem Se um profissional não quiser tirar Eu posso tirar Não é? Aqui fala principalmente Que nos Estados Unidos E em New Jersey Não pode Então quem mora em New Jersey Explica aí Porque eu nunca ouvi falar sobre isso Mas enfim, será vá Então Alguns especialistas dizem Que esse tipo de depilação É extremamente nociva Principalmente as mulheres Mas também outra coisa Bem interessante Diz que a grande maioria Dos médicos Dizem que não vale a pena Tirar Todos os pelos Daquela área lá de baixo Mas depilar Ok Só que não se sabe Qual é o limite Ou seja Quando você depila Aquelas partes íntimas Principalmente as mulheres Você acaba parando Onde tem que ter pelo Mas tira totalmente Onde não tem que ter pelo Porque não é atrativo Até onde é o limite? Dá pra dizer? Não sei Ninguém chegou a um acordo Em relação a isso Eu acho que nunca vai chegar também, né? Já alguns médicos Os ginecologistas são a favor E dizem que isso causa Um equilíbrio na flora vaginal Contra micro-organismos E aí a matéria fala Uma coisa que eu concordo Que homens e mulheres Precisam estar atentos Principalmente As condições de higiene Dessa área sexual Pois qualquer alteração Da imunidade Nessas áreas Das áreas Da área, né? Porque eu tô falando Da área genital Pode causar qualquer tipo De problema de saúde A gente já tá cansado de saber Eu esqueci de falar uma coisa Você sabia que aquela mulher A francesa Que eu acho que é francesa Eu acho que por ela ter Tanto pelo Olha O CC tava difícil Tava difícil Eu sei que quando você vai Pra uma aula Que você vai pular feito louco Que o ar-condicionado Não tá funcionando Que tá um calor dos infernos Você vai suar Você vai feder Mas é pra isso que a gente Usa desodorante Principalmente homem Mas é uma mulher Com tanto pelo lá embaixo Que não passa desodorante Também você não tem noção Do horror Que tava cheiro disso Mas enfim Isso é outra coisa A mulher tão bonita Que conseguiu ficar Inatraente Como é que se fala isso Em português? Desatraente? Eu tô esquecendo As palavras em português Não atraente Eu vou falar desse jeito Mas enfim Eu quero saber o que você acha disso O que você acha de mulher Que deixa pelo ali Que deixa pelo ali embaixo Que deixa pelo aqui Que deixa pelo em qualquer lugar Que deixa pelo aqui Você gosta? Não gosta? Você é esse tipo de mulher Que depila? Que não depila? Me diz aí E pra que depilar? Só pra ficar bonita? Só pra pensar na sua saúde? E se não depilar? Por quê? Porque você é feminista? Porque você não é? Eu quero saber Nossa, tô muito louco também Não tomei meu remedinho, né? É isso Gostou do vídeo? Se gostou dá o like Se não gostou dá o dislike Faz parte Se é inscrito no canal Ótimo Mas tem que ativar o sininho Porque o YouTube Não está mostrando nada Não está liberando Os vídeos que você é inscrito Já sabe como é Se não é inscrito Tem que assinar Se quiser saber dos meus vídeos Mas também tem que apertar o sininho Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê no próximo vídeo Namastê, bitch Tchau Tchau